Do livro impresso aos e-books, quais os desafios do mercado editorial em tempos digitais? Esse foi o tema do debate que integrou a programação do circuito elétrico, evento ocorrido na Feira do Livro de Santa Maria. Confira agora os melhores momentos do debate e as entrevistas com o escritor AZ Cordenonze, a professora e jornalista Daniela Neraski e o diretor da ABACO Livros, Fernando Campelo. A discussão que a gente vai traçar hoje é de um novo contexto de reconfiguração das práticas, que não tem volta, vocês sabem, mas essa reconfiguração não aniquila e nem substitui essas práticas do passado, que é a leitura, por exemplo. Então, quer dizer, a gente não deixa de ler, a gente vai ler em novos formatos, o que é óbvio. Então, essa é a primeira questão que eu acho que, em termos de cibercultura, a gente tem que pensar. Professora Daniela, como você avalia essas novas perspectivas de leitura? Você acredita que os brasileiros estão lendo mais? Bom, com as novas tecnologias, e agora a mídia digital, principalmente a partir da internet, da privatização em 1995, a gente sabe que existem muitas possibilidades para os leitores que têm acesso à internet. Se os brasileiros estão lendo mais, só dados, estatísticos e uma pesquisa poderiam afirmar precisamente. Mas, com certeza, a gente pode afirmar que o fato de qualquer um de nós ser um produtor de conteúdos na internet, algum tipo de informação está sendo consumida. Então, acho que houve, sim, com o acesso a novos suportes, seja o computador, seja os tablets ou os smartphones, mais acessos e possibilidades de leitura, sim. E isso leva a uma nova, a uma reconfiguração, talvez, de hábitos e de novos interesses, de consumos de leitura, e que seja de leitura também de outras práticas, jogos e leitura também de filmes, etc., que também não deixa de ser uma leitura. Alguns projetos, inclusive alguns que estão para sair, que eu tenho contos lá para serem publicados ainda, eles estão pensando em lançar diretamente e-mail digital, sem passar no papel, talvez fazendo papel posteriormente, para ir ver o que acontece. Porque eles não têm essa experiência. Nenhum deles ainda fez essa experiência, pelo menos desses que eu tenho contato, que são mais ou menos uns dez editores que eu já trabalhei. A maioria, ninguém lançou ainda completamente em meio digital e acabou. Mas todos eles lançaram meio papel junto, papel digital, ou esse tipo de coisa. Como é essa real complementaridade nesses livros digitais, nessas plataformas móveis? Como vai ou como está funcionando essa multimídia, essa interatividade? Porque qual é a vantagem de um e-book com relação a um livro impresso hoje? Eu quero saber como é, que a gente sabe, que eu creio que vocês vão dizer, com relação a essa complementaridade. Mas aí quero saber, porque também eu não sei, como consumidora ainda, que não sou assídua consumidora dos e-books. Quem é? Todos vocês têm aqui, eu acredito, tablets, e todos utilizam e-books? Olha ali, o que é isso? Meu Deus, e revista. Vejam só, isso é... E da produção editorial, eu não estou nem, eu não estou criticando. Eu também não tenho um, mas faço leituras há anos, porque vocês não vão mentir que desde os PDFs são uma forma de leitor, é um formato, então, de alguma forma, a gente faz uma leitura. Exatamente, mas a gente já utiliza de toda essa plataforma. A gente vê muito por aí que a tecnologia moderna, principalmente as redes sociais e as possibilidades de interação, tem chamado bastante a atenção do público. O público que gosta do livro, ele quer falar sobre o livro, ele quer interagir, ele quer saber mais. E a isso a gente chama de universo expandido. Ao que foge do que está no livro. Você tem a série de livros, ou um livro só, depende do projeto do autor, e o universo expandido é aquilo que normalmente os leitores vão receber de graça, digamos assim, na internet, e vão interagir com outras pessoas sobre essas coisas. E, seguidamente, a gente vê autores publicando contos ou micro noveletas de forma gratuita na internet para anexar, colocar aquilo que ficou somente em passando no livro, eles colocam dentro dessas mídias para complementar a história que ele está contando. E o grande desafio para quem edita em e-book é dar esse passo adiante, um passo à la Marshall McLuhan, e compreender o que essa mídia traz de novo e o que essa mídia traz que vai além do papel. Porque, se é simplesmente algo para ser suporte de escrita, não sei se agrega alguma coisa. Quer dizer, agrega só a redução de custos de uma edição, mas não consegue chegar naquilo que é o pulo do gato do mercado do e-book, que é a possibilidade de trazer links, de fazer esse caminho evoluir. Mas essa questão de existir nichos, ainda daí eu jogo a pergunta para o nosso livreiro aqui. Como é esse incentivo? Porque a internet, no caso, o mercado digital, ele é essa oportunidade, essa ampliação da produção, essa oferta de aparecer novos autores e, ao mesmo tempo, novas propostas. Mas o caso da distribuição e da circulação e do que vende, aí realmente as respostas não somos nós que temos. Por isso que eu queria passar para ele. Claro. Mas eu vou terminar a minha intervenção dizendo que o livro é um animal agonizante. Está no livro impresso? Claro. Está em papel? Não. O livro em papel é um animal agonizante, com certeza. E uma coisa importante, na verdade, as transformações não se dão em uma geração, às vezes. E com relação à Abaco, vocês pretendem, posteriormente, utilizar um e-book? Tem uma proposta de trabalhar com e-book para as universidades? Isso é um processo que vai depender do mercado. E a forma, o e-book é um dos suportes do texto que nós vamos, certamente, comercializar. Porque existe um público para isso. Não vai ser o prioritário ainda, porque no mercado universitário, esse ainda não é o prioritário. A gente estima que, por alguns movimentos que foram feitos pelo MEC, do tipo, existe uma distribuição massiva de tablets para professores, que foi feita a nível nacional. Aí foram 1 milhão e 500 tablets, se não me engano. Foram distribuídos para professores. Acho que vai existir um processo de migração que é irreversível. Então, quando esse professor começar a usar o tablet e por aí vai, então, esse mercado vai afunilar e a gente também já está preocupado com isso. Já está estudando o que fazer. E para encerrar esse universo de leitura, fiquem com depoimento de pessoas que curtem a literatura. Agradecemos a audiência e fiquem ligados nos próximos programas. Até mais! Qual foi o primeiro livro que a senhora leu e o que remonta a essas experiências desse primeiro livro? Eu era criança, de 5, 6 anos que eu ia para o colégio e me lembro que a primeira professora nos deu um almanac e nós fomos aprender a ler e a outra professora disse não, mas isso aí não é livro de aprender a ler, isso aí é um almanac. E eu chorei muito. Bom, o primeiro livro que eu li, e eu tenho lembrança dele porque ele me impactou bastante, assim, positivamente, eu virei leitora a partir dele, foi Iracema Lábios de Mel, o José de Alencar, que era aquele estilo todo rebuscado do romantismo, né? Mas uma delícia de ler. O talento dele me fazia identificar a Iracema e aquelas paisagens e aquele negócio todo me encantou. E o primeiro que eu lembro, assim, é a menina bonita do laço de fita, que eu não lembro a autora, mas é bem famoso e é muito interessante porque na época que eu era criança me ajudou a me reconhecer como uma pessoa negra. O primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, eu tinha uns nove anos de idade e, assim, me interessou muito, assim, a leitura dele porque eu viajei junto com o livro, né? E depois eu retornei a lê-lo de novo quando eu já tinha meus vinte e poucos anos e daí eu vi que eu tinha uma nova, tinha criado uma nova história sobre o mesmo livro. O meu primeiro livro, já talvez não se encontre mais nas livrarias, era Queres Ler, um dos primeiros livros didáticos para o início da leitura, porque naquele tempo a gente já entrava no primeiro ano, não existia jardim, da infância, essas preparações, né? O livro que mais me marcou que foi na adolescência foi Cristiane F, drogada e prostituída aos 13 anos e me identifiquei muito porque eu tinha a mesma idade na época e ali, para mim, foi um marco onde eu marcou bem a minha adolescência. Isso aí. E aí E aí E aí